Tudo bem? Boa tarde, amigos do Esporte Ágil. Meu nome é Hélio Lima e você acompanha a partir de agora a final da Conferência Norte, a primeira conferência da Liga Suma do Grossense a conhecer o seu campeão. Lembrando que a Liga Suma do Grossense é disputada por 44 equipes divididas em 5 conferências de competição regionalizada para dar oportunidade para todas as equipes do estado e todos os municípios participarem. Após a fase de conferência teremos os play-offs, já estamos tendo jogos por esses play-offs porque as finais das conferências Sul-Fantanal-Oeste e Central já valem como quartas de final dos play-offs. Aqui o vencedor deste confronto enfrenta o campeão da Conferência Pulsão na partida das quartas de final pelos play-offs, já valendo como finais. Ontem lá em Campo Grande, só corrigir a informação, nas outras áreas eu coloquei que foi 5x3 para o Murano, mas na realidade foi 4x3. Grande partida, finalização, ela sobrou com o Matheus, muito bem, o Diego fez a defesa. Eu já trago a escalação para vocês, mas só cumprimentando, ocorreu o jogo, vitória do Murano 4x3, joga pelo empate no jogo de volta, marcado para sexta-feira. Só que com esse coronavírus agora, meu amigo, vamos aguardar um pouco, porque algumas situações acabaram ocorrendo hoje lá em Campo Grande, mas durante a transmissão a gente cita, mas o jogo marcado para a próxima sexta-feira. E lá em Carapó, ali o goleiro Diego ainda sentindo a bolada, a gente ganha tempo aqui para fazer a introdução. Mas pelas quartas de final e primeiro jogo das finais da Conferência Sul, a equipe do Caafo de Sal bateu a EFA por 5x3. As finais da Pantanal-Oeste também já definidas. Mercado Terto e ABF e Vodoquena se enfrentam na final, dois jogos também, também equivale às quartas de final. Conferência Bolsa também já definiu sendo finalistas. De azul, a equipe de Pedro Gomes e, de branco, a equipe do Bersanete Futsal, já se enfrentaram justamente na abertura dessa Conferência Norte. A confirmar foi 5x3 ou 6x3, Gustavo? Gustavo Rezende, nosso companheiro aqui, coordenador da conferência, peguei o Gustavo no contrapé, mas foi por aí. 5x3, 5x3, foi 5x3 a partida disputada lá em Pedro Gomes na abertura da Conferência de branco do Bersanete Futsal, que esse ano já conquistou o título, porque o campeão da Copa Rotary, alguns atletas aqui que estavam naquele elenco, que estavam naquele grupo, aqui o goleiro alemão, já fazendo só a finalização do Matheus, rapidamente... Confirmando, 6x3, o Bersanete mereceu o Pedro Gomes lá em Pedro Gomes. Perfeito, 6x3, abertura da fase da Norte, da Conferência Norte. Está com as duas escalações aí na mão, Gustavo? Está no tipo, a equipe dona da casa, a equipe do Bersanete, começa com o goleiro alemão, número 80, Daniel Lovinho com a 3, número 6, Wesley, número 9, Vitor Henrique, número 7, Matheus. Aqui a equipe de Pedro Gomes avançando com o Beterson. Pedro Gomes vem com o goleiro Diego, número 19, número 20, Popó, já já conta o porquê, Popó. Número 7 é o nosso amigo Cadu, Carlos Eduardo. Número 23, o Gleice, que é 10 para ele, o Beterson, um dos grandes destaques da equipe, fez quatro gols ontem, lembrando que esta competição, a Conferência Norte, foi disputada em três semanas, esta terceira semana, finalização. Primeira rodada, primeira semana em Pedro Gomes, segunda semana em Calapó e finalizando ontem, tivemos duas partidas, hoje cedo mais dois jogos, são cinco equipes, eram cinco equipes, perdão, se enfrentaram em turno únicos, os dois melhores disputam a final, o Beterson Norte se trouxe em primeiro lugar com nove pontos, e Pedro Gomes, não, perdão, o Beterson Norte fechou com 12 pontos, quatro vitórias, 100% de aproveitamento, e a representação de Pedro Gomes com nove pontos, três vitórias, também participaram nove esportes, que segue futsal de Calapuã, e futsal futuro, nosso amigo Cafu de São Gabriel do Oeste, outros três participantes da Conferência Norte. Como você viu, esses primeiros dois minutos e 47 segundos, 17h12 por jogar. As duas equipes começam, marcação muito alta, pressionando muito, quando tem um ataque, as duas equipes finalizam, as equipes estão fazendo, realmente, começaram a jogar o jogo de final, e o Matheus, a bola vai caindo aqui com o Daniel Lovinho, Lovinho jogando com o Wesley, Wesley pela ala direita. Lembrando que os quatro, que estão em quadro da equipe de Sonora, são no município, ou moram aqui no município, como o Wesley de Pedro Gomes, que atualmente está morando aqui, professor de Educação Física, tem uma academia, os outros três, que estão aqui de Sonora, o goleiro alemão é de Chapadão do Sul, finalização, passou perto da meta do goleiro Diego, e o alemão, na última Copa Morena, acabou jogando por Pedro Gomes, perdão, por Sonora, que acabou ficando nas quartas, das quartas de final, nas quartas de final, alemão que é bem conceituado lá no Mato Grosso, atual campeão da Liga MT, jogando pelo time dos Pé Vermelho de Tiqueira, que é um município bem pertinho daqui, próximo aqui da fronteira Mato Grosso do Sul e Sonora. Lembrando que Sonora ficou no extremo norte de Mato Grosso do Sul, município com muita tradição do futebol society, e também com um bom trabalho nas categorias de base, sempre chegando. Trabalho do professor Lagoa. Aqui você tem o Peterson finalizando, a gente vê que é um jogo diferente dos outros quatro que a gente viu aqui, uma intensidade um pouco diferente, a equipe de Pedro Gomes é uma equipe jovem, bem leve, já o time de Sonora, a equipe do Bersonete também jogando com uma boa mobilidade. Aqui o Peterson finalizando, a grande questão para mim, aqui já veio o Betinho, algo diferente, a finalização, parece que o Vinicius não vai tocar de quarteto em quarteto, vai fazer uma única substituição agora, algo curioso, que não ocorreu até o momento, sempre tocando de três em três, quatro em quatro, até de dois em dois, agora em um em um, principalmente agora no início, chamou o Betinho. E nisso sempre apostando nessa formação aqui de Sonora, igual você falou, a equipe entrosada conhece a quadra, entrou bem, cinco minutos de jogo, pouco menos, pouco menos de cinco minutos de jogo, o que preocupa já são duas faltas cometidas pela equipe do Bersonete, que é o que ela pagou caro, na noite de ontem, contra a equipe do Jogos Fortes, cometeu muita falta cedo, já comete duas faltas agora e vai fazendo as trocas, só que o gol você ressaltou, somente uma troca até o momento, somente o Betinho. O Betinho sentiu, está desamarrando o tênis ali, o pé direito, sobrou rápido, sobrou para o Diego, vai começar o jogo. Talvez essa alteração serve de virtude do Betinho ter sentido alguma coisa, né? Sim. 5 e 16 para o jogar, são dois tempos de 20 minutos, a contagem regressiva, a gente vai passando pontos faltam, e o jogo é cronometrado, portanto, demora um pouco mais do que você está acostumado, você que acompanha as competições aqui no estado, a finalização do Wesley, passou à esquerda, o goleirão Diego. Lembrando, né, Elio, que o campeão, além de receber troféu e medalhas, vice-campeão, troféu e medalhas, o campeão ainda leva 2 mil reais. A finalização do Betinho, com a interceptação do Daniel, tomou no Betinho, que com toda a categoria, coloca o berçanete próximo dos 2 mil reais, que o Gustavo citou no momento. E ressaltar, né, que o Betinho não via fazendo, estava mal na finalização, nos dois jogos anteriores, aqui já. o Cadu categoria, e o Betinho? Passa o jogo, o Betinho, o Betinho, o Betinho, o Cadu, que é da cidade de Coxim, retornamos, retornamos, um problema técnico, aqui do aplicativo, do Facebook, travou após o empate, do Cadu, a gente tem que reiniciar, a transmissão. Helio, ressaltar aí, terceira falta da equipe, deu o Berçanete, o camisa número 7, o Matheus, acabou fazendo aí, tendo que fazer a falta, porque o atleta de Pedro Gomes, ia sair cara a cara com o alemão. só lembrando a medida, tivemos um problema técnico aqui, o aplicativo travou, aí a gente reiniciou, até estamos com a câmera aqui, para pegar o que travar, só pedir desculpas aí, pelo problema aí, a gente está tentando trazer, o jogo ao vivo para vocês, é sempre a pedida, a gente está tentando trazer, e ocorreu também, um problema ali no pra cara, que parece que não foi, só o aplicativo do Facebook, do aparelho que travou, vai demorar um pouquinho, estava 13 e quanto ali, Gustavo? estava 13 e quanto, para o término da partida, lembrando que, os árbitros sempre trabalham, com o cronômetro de mesa também, o que vai valer a partida agora, é o cronômetro de mesa, só ver ali, se ela vai tentar igualar, vamos dar uma olhada ali, o projeto também não tem, vai com o cronômetro de mesa, maravilhoso, beleza, finalização a bola, pode ser também, que ele pode ir tentando corrigir ali, ou na hora do tempo também, tentar chegar ali no número, já colocou ali, meio que na regressiva, vai correndo aqui, promar o número 8, em quadra, para a equipe do Bersanete, caiu o Betinho, lembrando que, na nossa transmissão aqui, a gente conseguiu ver, até o gol do Cadu, na comemoração do Cadu, o aplicativo travou, eu acho que, vocês ainda conseguem ver, o jogo está 1x1, 1x1, o Betinho abriu o marcador, na sequência, Cadu empatou para Pedro Gomes, lembrando que, em caso de empate, no tempo normal, teremos pênaltis, Gustavo, segue o padrão, 5 pênaltis ou 3 pênaltis? 5 pênaltis, Beleza, em cada conferência, tem o seu, tem algumas regras, que mudam, a Carol Alves, bola, para Pedro Gomes, e vai sair o jogo, lembrando que, estamos com 1x1, no marcador, lá vem o guardinha, a quadra, colocando o com o Betinho, o Betinho jogando, lá embaixo, Daniel, tem todo, o Cezinha, que tinha acabado de entrar, ela sobrou, o cromado bateu, ela resvalou no Peterson, e aí bola, para o Bersanete, 1x1, Betinho abriu o marcador, para o Bersanete, Cadu empatou, tivemos o problema aqui, com o aplicativo do Facebook, que travou, não vi aqui, se a live de vocês, chegou a pegar o gol, acredito que tenha pego, porque o aplicativo, estava ligado, dá para comemoração, que ele travou, e aí, complicou a nossa vida, caiu o alemão, o alemão, o alemão vai sair jogando, o alemão, com um número diferente, que o que era acostumado, vai jogar, ele gosta da fila, camisou com a camisa 80, hoje, o Hélio, curioso, o Ayrton, já deixou 10 minutos, pode ser que quando, chegar nessa marca, ele solte, com certeza, colocou lá na frente, Cadu, e conseguiu chegar, o Peterson estava deitado, ainda conseguiu a finalização, vai começar, com um tomado, Daniel, lembrando que, é uma espécie de negra, esse jogo, as suas equipes, se enfrentaram, num torneio local, aqui em Sonora, vitória de Pedro Gomes, e, na estreia, a gente falou no início, da primeira live, aqui o contra-ataque, e aí, se entrou para cima, como eu ia falando, jogo, jogo com muita intensidade, um jogo digno, de uma final, só achei que o atleta, do Pedro Gomes, agora, tinha que ter tocado, com o parceiro do lado, no meio da área, que ele entrava com bola e tudo, só para informar o pessoal, aqui, que aqui, esse ginásio é pequeno, a gente, está na penúltima, está na penúltima, andar aqui, não dá para chegar mais, não dá para a gente, ampliar, não sei se o pessoal, que está acompanhando a live, já veio aqui em Sonora, mas, a quadra é pequena, e não tem muito o que fazer, beleza pessoal? Infelizmente, não dá para pegar, um ângulo, melhor, beleza, e se não, não tiver legal, meu amigo, a gente não pode fazer nada, segue aqui, o Cadu, o Cadu chegou firme, pediu volta, o Betinho, a Carol, marcou lateral, jogo muito pegado na marcação, só mais uma vez, para o pessoal, que está acompanhando, não sei se vocês já apareceram, aqui em Pedro Gomes, mas o ginásio, aqui em Sonora, o ginásio é muito pequeno, e aí, a gente, não é muito alto, e aí, para conseguir gravar, uma posição melhor, a gente teria que ficar em pé, em uma posição, que ficaria inviável para fazer, portanto, eu espero compreensão, de quem está assistindo, a gente está fazendo o máximo, para tentar levar, essa transmissão ao vivo, para vocês, beleza, fica o recado, aí para o pessoal, que às vezes, acha que é só chegar aqui, ligar o celular, e dá beleza, não é assim pessoal, tem que contar com vários fatores, inclusive, o A Bola Rua, não trabalha, com transmissões ao vivo, tanto que a gente, está em parceria, com o Esporte Ágil, para fazer, essas, gravações ao vivo, que vocês, tanto pedem, beleza, espero a compreensão, de todos, e se não compreender, também, a gente não pode fazer nada, beleza, um grande abraço, e até mais. E está aí a equipe, com o Persadete. Vai o Cromado, Cromado trabalhando a bola, com o Cezinho, Betinho, Betinho, que dá a esquerda, agora está com o Cesar, puxou para o meio, a finalização, a bola bateu nas costas, do Cadu, e vai dar com o ataque, vai ser na cara, do meu pé, o Cezinho, deixou jogar, foi alguma coisa? Para mim, nada, 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 o atleta, o atleta, o atleta, tenta fazer um corte, não sei se ele conseguiu atingir a bola, para o Flamengo, ou o pau. Sim. Cobrou rápido, o Clomado, o Guardinha estava, bem no segundo pau. O Guardinha entrando bem, é mais uma vez, número 11, do Pedro Gomes, vem para o jogo, tem sido um dos grandes destaques da equipe, quando entra o Antônio Eduardo, tem mudado a história das partidas, quando tem entrado na fase aqui em Sonora, quarta falta, de novo, quarta falta, restando nove minutos, e vinte segundos para o termo do jogo, preocupa essas faltas da equipe do Bersanete. Isso mesmo. O Cezinha faz até o sinal de quatro, ali para o Guardinha, curioso que o Guardinha fez a falta, do primeiro filho livre ontem, no jogo, contra o Camapô. Antônio Eduardo, só falta, pegando aqui na ala direita, marcação agressiva, do time do Bersanete, deu certo. Antônio, premendo na quadra de defesa. A equipe do Bersanete é bem rápida, aqui a finalização. Lembrando que a quadra é pequena, portanto, o chute de média distância acaba trazendo problemas para o goleiro alemão. Antônio chuta muito bem. O Bersanete tentou forçar o passe no Guardinha sem sucesso. Popó, colocou lá na frente. Sem sucesso. Pedido de tempo técnico, da equipe do Bersanete, sonora, restando a jogar oito minutos em vinte e nove segundos. Eu só vou dar um zoom aqui na torcida, só para o pessoal que está acompanhando aqui ver o tamanho do ginásio, porque é uma situação um pouco complicada aqui. É que assim, as pessoas às vezes acham que é só chegar aqui, ligar o celular, e não é assim, pessoal. Acaba não sendo assim. Quatro lances de arquibancada. E o ginásio tem um formato diferente dos outros ginásios. Não é esse ginásio tradicional da maioria dos municípios do estado. É um ginásio de modelo próprio, vamos dizer assim. Ele seguia um padrão estadual. Então, é apertado, o espaço é curto, a gente fica muito próximo da quadra, a gente nem tem a noção de pegar a lateral daqui. É como você falou, a gente está aqui, estamos fazendo, estamos dando o máximo, estamos trabalhando aqui, não tem esse cabine para a gente trabalhar aquilo que facilita muito. E até uma coisa muito importante, se viesse com o equipamento mesmo, o equipamento, ia ter muitos problemas, ia ter muita dificuldade. Pela altura do último negrau de arquibancada. É, e assim, não está totalmente lotado, mas totalmente lotado aqui, amigo. Inclusive, eu vim fazer uma final aqui recentemente, do municipal, a coisa estava tão cheia. Aqui o guardinha, teve gravado lá da quadra. E aí, se aqui está ruim, meu amigo, lá dentro, piora... 100%. Vai ressaltar, temos um bom público também no ginásio, um jogo atípico no horário, nem sempre é acostumado a ter jogos nesse horário, mas um bom público, uma grande final realmente, fazendo por metas duas equipes, mostrando por que chegaram à final da Conferência Norte. e é só colocar uma situação. As questões das transmissões, da gravação, é uma coisa muito nova. É muito nova e assim, quando se faz o ginásio, aqui a equipe do Berçanet, só para a gente deixar claro para quem está vendo, se pensou muito nas cabines, mas cabine de rádio, né? com exceção de algumas transmissões, de algumas TVs, não existia essa questão de gravar os jogos. E hoje é uma realidade nova e algo que eu acho que em médio prazo, quando você for fazer o projeto de um ginásio, você vai ter que... que você vai ter que pensar nesse tipo de situação, né? Bom, Pedro Gomes, por exemplo, tem uma situação interessante lá. Você já foi naquele ginásio. É um ginásio maior que a questão da bancada, só que tem um espaço, uma bancada que você consegue... você consegue colocar uma câmera ali, né, Gustavo? Sim, sim. A maior dificuldade é a altura que a gente fica, né? A gente tá praticamente quase que no nível da quadra aí. Fica muito difícil fazer uma transmissão, uma gravação assim, né? Isso deixa também o jogo mais rápido pra quem tá assistindo, né? O jogo já é rápido em si. E filmar dessa distância deixa mais rápido ainda. E assim, a gente tem o alambrado de uma certa altura, não é aquela... não é horizontal, aí você fica com um ponto cego. Mas é isso aí. Vamos seguindo aqui pro 7 e 14. Infelizmente, a gente tá atento pra essa resposta. A gente até deixou o jogo em segundo plano aqui, enfim. Mas é isso aí. E a equipe de Jogos não fez nenhuma foto até o momento. Aqui o Peterson, pra mim, um dos grandes destaques da fase até o momento. É isso aí. Grande abraço aí pro Rafael, pra todo mundo que tá acompanhando esse jogo. esse quarteto. Não conheço o número 19 que é o goleiro de erro. Aí, o Atlético de Antônio Eduardo a bola desviou no guardia e matou o alemão. 1x0 para Pedro Gomes. O quarteto que provavelmente eles não têm 18 anos, hein, Hélio? E você vê o que eu tinha falado antes. Antônio Eduardo tem entrado... Antônio Eduardo tem entrado e feito a diferença mais uma vez. Acheu um belo sítio ali de grande distância. Pindolaço, hein? 2x1 vira o jogo Pedro Gomes. Alemão. Jogou no guardia. E lembrar também destacar que o Antônio isolou o guardia. Depois que o Antônio isolou o guardia não teve mais vida fácil ali, Hélio. O Antônio sempre dando bem no jogo. Lembrando que nas duas partidas até o momento aqui o time saiu perdendo, o Antônio entrou e a equipe conseguiu o gol. E hoje não chegou a tomar gol saindo a frente no marcador. 6x20 por jogar. Tá aí com Cezinha tentou achar o guardia. colocou lá na frente colocou lá na frente. Alemão. Bom jogador do Peterson, hein? Bom jogador. Esse se tiver uma chance pra fora eu acho que pode dar coisa boa. o Hélio. O Hélio, ressaltar também é um atleta que chamou muito a minha atenção gostei muito dele o camisa número 23 ali é o Clayson da equipe de Pedro Gomes um atleta realmente tem um corte físico que apropriado pro futsal um atleta baixinho ali com as perninhas meio torta um atleta muito ágil marca muito finalização do cromado continue foi fui conversar com o nosso amigo Popó Pedro Aflito Popó isso não pode estar pedindo de tempo técnico ali do Regis né da equipe do Pedro Gomes restando 528 o placar 2x1 Pedro Gomes na frente Pedro Gomes cometeu uma falta Bersanete cometeu quatro faltas Popó disse que era bom de pancada quando era moleque ali na época de escola dele ali o Popó tava no auge o Ascelino Freitas tava no auge o amigo aqui acabou comentando isso agora que eu entendi entendeu ele disse que não era muito encrenqueiro não mas que era bom resolvia fácil o negócio lá no tempo de menino dele e aí afelidaram ele desse apelido de Popó realmente tem relação ao nosso querido Ascelino Popó de Freitas né campeão mundial de boxe a relação do apelido né forte físico não parece mas o Popó faz jus ao nome é um bom jogador um bom jogador um jogador disciplinado que joga um bom futsal mas tá aí desvendado o mistério não desvendamos do Daniel novinho ainda né deve ser aquilo que eu te citei ó é pode ser número 10 ali é enquadra pela equipe do Bersanete Chiquinho Chiquinho pra cima do Peterson então passa a bola bateu no Peterson velho eu senti que a equipe do Bersanete diminuiu um pouco o ritmo o ímpeto sentiu o gol a equipe do Bersanete eu senti o equipe experiente mas sentiu o gol como o Antônio de novo finalização gol do tire do Bersanete foi o um golaço do cromado um golaço do cromado na hora aqui tem um problema aqui no celular e também no aplicativo aqui mas já resolvido o cromado então faz o segundo gol dois dois a dois dois a dois você vê o Hélio o que é um gol a equipe do Bersanete com esse gol volta todo pra cor de novo Wesley de volta lembrando que ano passado o Bersanete veio em parceria com o Pedro Gomes na Copa Morena e Liga Norte chegou atrasado e vai tomar o cartão amarelo interessante também tu Peters que raramente fingiria a vida a boca muito calmo ele muito quieto foi o Cadu Cadu e Antônio Eduardo fizeram o gol e Betinho e Gromado isso mesmo olha aí jogada você vê o Hélio o que é a liderança do jogador dentro do quadro o Betinho com a experiência ele faz a jogada ele faz acontecer ele cria essa jogada meio que momentânea improvisada então a liderança a experiência do jogador e a equipe respeita isso dentro do quadro isso é muito importante olha o carrinho número 23 o bom jogador quatro minutos final da primeira etapa eu estou lá na frente e o Quase que o Pettersson faz o terceiro A jogada de contra-ataque Após vir ali na cobrança de escanteio O Petters saiu O Alemão saiu para atrapalhar o chute dele ali Atrapalhou, mas teve a cobertura do jogador Senão ela entraria Batida do Antônio passou à esquerda do Alemão Lembrando que lá no canal do YouTube TV A bola rolou, você acompanha Tem muito jogo do Atlético lá, né, Gustavo? Tem bastante, né, Helio? Não só do Atlético, mas Na maioria das equipes do O Salso lá com o Brancense aí A bola rolou, prestigia todo mundo aí Chuta, quantos VTs vêm da Copa Morena lá do ano passado? Jogos na íntegra? Rapaz Com parcerias, claro, com outros parceiros Eu imagino que muitos jogos, né, Helio? Mais de 50? Não, o dobro Rapaz, mais de 50 Acertei demais, né? Não, 118 É muito, gente Fora os que eu tenho pra editar lá ainda Que eu ia pegar autorização pra publicar Um arquivo histórico, praticamente Com certeza, é Saiu jogado errado Edgélcio Aqui o Wesley Ó, vai com o Chiquinho Olha a facilidade do Betinho, né? Já dominou girando ali E já tocou na ala Bateu e ele e o Chiquinho Enquadra os dois E características que causam O Hélio O que a gente quer, né? Mas, vamos tentando Ao menos A finalização aqui do Chiquinho Até algo que parece que a gente vai estar repensando Porque a exigência por transmissões ao vivo aumentou bastante E quando você até tava fazendo o orçamento daqui Você viu os custos, né? E, enfim É algo que talvez não esteja preparado Mas, em algum tempo Acho que vai ser Muito comum Nosso termo Não, é Creio que cada vez vai aumentar o número de telespectadores Principalmente pro jogo ao vivo, né? Passa disponível pra todo o estádio E é o que tá acontecendo no tempo real Todo mundo quer saber o que tá acontecendo, né, Hélio? Isso mesmo Correta a marcação, né, Gustavo? Correta O atleta deu o carrinho Essa bola Ela chegaria até o atleta de Sonoro Do Bersanetti O braço dele impedindo que essa bola Perseguisse Tem que se marcar sem a pauta Porque ele corta a trajetória da bola Lembrando que Na sexta-feira Aqui no Esporte Ágil Essa transmissão, caramba Vai estar 100% Imagem, uma maravilha O ginásio com ótimas condições O ginásio do Colégio ABC Grande final Escola Batista E Murano Escola Batista Joga pela vitória Durante o tempo normal Pra levar pros pênaltis Olha, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né, Gustavo? É Vai ser um jogal, é... Superdível, hein? Finalização Sobrou com o Marcinho Tem todo o segundo gol É um pouquinho 3 a 2 1,50 1,15 Por jogar Não É 1,15 1,48 Tá A luz ali acabou atrapalhando a nossa visão O Marcinho Estourou Mas não enquadra em... Isso mesmo E aí, o que você achou dessa jogada, Gustavo? Uma jogadaça, né? É um clipe de Bersanets Procura Acabou o segundo palco E empurrou o camisa número 9 ali Vai sair na cara do gol Perdeu o cabo Termisa número 9 É o Vitinho, é isso? É, o Vitinho Chegou ali e só empurrou pro gol Colocando a equipe do Bersanets Novamente a frente do placar 3 a 2 Restando um pouco mais de um minuto Levar uma vantagem dessa Numa final No jogo cronometrado Do segundo tempo É muito importante E a torcida tá indo junto Com a equipe do Bersanets, hein? Vitinho Foda aqui com o Chiquinho Puxou pra esquerda Bela solução que ele encontrou Chiquinho, ó Agustando bastante no jogo Criando boas oportunidades Antônio Eduardo Não se entendeu com o Iago Daí o Marcinho Vitinho Wesley na fogueira O Bersanets ganhou Bateu 45 segundos Chiquinho, vai levando Vai levando A batida Pettersson A finalização Tão todo E o defesa do Alemão Wesley Opa O jogo ficou duro Tática Tática agora De Pedro Gomes 20 segundos Pra empatar o jogo Primeiro tempo E pra cima Pra tentar forçar Esse tiro De Pedro Gomes A água E eu não soube A água O jogo E a água É ouve A água E a água E a água É ouve O trecho É ouve A água E a água E a água Acabou, já retornamos até o momento 3x2, abraço para todo mundo que está acompanhando, daqui a pouco retornamos com o momento, com o tempo final desta Conferência Norte. Retornamos com o segundo tempo, o personete lidera 3x2, R$19,50 por jogar. A dificuldade é mais agora para a gravação, porque é final de dia, a luz está entrando por um local aqui que está meio complicado. Passou reto aqui para o Peterson. Está na quadra de defesa a equipe do personete. Só ajeitando um pequeno detalhe aqui, a gente já retorna. Vou pedir desculpas aqui, um pequeno ajuste aqui. A gente está tendo que fazer aqui para melhorar, porque é final de tarde aqui em sonora e aí o sol está em determinada posição, a luz entra e acaba dando reflexo e acaba complicando a imagem que vocês estão vendo aqui. Os obertores estão acesos nessa guerra de luzes. A coisa não fica fácil. Pedro Gomes, a quadra de ataque. Antônio bateu, foi esquerda da meta do... Alemão. Alemão. Vai sobrando para o Peterson. Antônio. O Daniel tentou o bote sem sucesso. O Antônio conseguiu ganhar ainda o pitinho na corrida 3x2. São dois tempos de 20 minutos. O jogo é cronometrado. Cadu, Cadu, autor do empate de Pedro Gomes. Marcinho. Jogando aqui com o número 10, que é o Chiquinho. Vou ressaltar aí, ô Helio. Não faz a troca de goleiro. A equipe do Bersanete mantém o Alemão no gol. Não entrou o Farinon. Aqui o Chiquinho. Boa jogada. Tentou o Marcio de primeira, mas ocorreu o corte. Só um outro fator aqui, pessoal. Tem um tegral mais alto aqui. A gente poderia estar lá. Só que se a gente vai para lá, fica sem passagem aqui para o pessoal. O espaço não é muito grande. Portanto, retornamos mais ao problema técnico aqui. Meio complicado aqui. O aparelho começou a travar. Segue o mesmo para cá. 3x2. E o contato foi feio. O Marcio deu uma cornetada de nós aqui, né Helio? Falou cuidado, dá um nó na nossa língua aí. Se ele pisar na bola, nós vamos cornetar ele. Deixa ele com nós, Helio. Nós temos 16 minutos e 36 segundos para cornetá-lo. Fica tranquilo. Na próxima, vou colocar o Marcinho de comentarista aqui. Ele vai ver o quente. É, exatamente. Aqui o cromado. Aqui o popó vai ganhando dele. Pedir desculpa para vocês. Tivemos um problema aqui. Travou o aparelho. Tente reiniciar. Sobrou o Grayson. Cadu. Hum, boa jogada do Cadu. Atravo. Tivemos ali... O embate entre popó e cromado. Popó que tem um metro e sessenta ali. Botou o cromado no chão, hein Helio? Isso aí. A batida foi no Marcinho. Pessoal, vou pedir para você abaixar aquele crone ali. Porque o pessoal não está colaborando aqui no momento. É um aplicativo que não colabora. É comentário chato. no dois e sessenta lá. Está uma maravilha hoje. Está uma maravilha. Tudo que a gente não gosta. Abraço nosso amigo Odil. que a Futsal venceu. Otem 5x3 e deu um belo passo. Rumo ao título da Conferência Sul. E aí o Popó. Olha aí. Puxou para o meio, bateu. Foi esquerda do Alemão. E aí o Popó. Aí o pomado. Alemão. Betinho. E conseguiu roubar a bola. Peterson. Quase grande jogador o Peterson. Grande jogador. Dezessete anos apenas. Que recuperação do Alemão. Ele já tinha sido driblado. O Peterson ia dar o passo para o parceiro lá. O Alemão consegue esticar a perna. E interceptar esse passo. Muito importante. Muito importante. Essa defesa do Alemão. Poderia empatar o jogo ali. A equipe do Terrogão. E restando 15 minutos. Aí entra aquele ponto de eficiência. Teve chances. Não conseguiu fazer. Mas o jogo está aberto ainda. Tem muita coisa para acontecer. 14x59. É isso aí. Onde está aberto? Onde está aberto? Segue três a dois Chegou estourando o Marcinho Vai o Peterson com a bola na mão Aí o Popó Cadu Passou pelo cromado Ia fazendo a defesa O alemão não conseguiu segurar ela Cadu A cavada vai sobrar aqui Com o goleirão Diego Estou acalmado o jogo aí Gustavo É o jogo realmente Nesse momento mais um jogo de marcação De pouca finalização né Lá vem Onde o cromado bate é perigo Grayson né Isso mesmo Só pra confirmar Cadu né É Carlos Eduardo Aí o cromado Que golaço Primeira pisada e depois A patada dele Aí não dá né Aí não tem jeito Só aí meu amigo Diego vai ficar Segundo mesmo no jogo hein Diego vai ficar só contando durante a semana O que ele não viu Exatamente Já vai o tomado Inclusive A morena que o pessoal gosta de torrar dinheiro aí Olha um aplauso aí É a equipe do Bersanet Se for pra morena Deve estar fechado Pelo que eu sei Pra ficar fechado Pra equipe do Bersanet Sim Se for né Se for Se não for E se você ver o cromado Um jogador do corte físico Atípico futsal Um jogador grandão Pernudo né Marca na frente Joga muito Marca muito duro E tem essa finalização perfeita Saiu um alemão Segue três Bota dois Bota dois Bota dois Alemão Quatro a dois Corretamente O alemão já tinha O alemão saiu conduzindo ela Da sua quadra de ataque Passou o meio da quadra Devolveu Segundo o toque Na quadra Deveu dois lances ali Corretamente A vitragem marcou Ele foi fazer o domínio A bola escapou né Pra evitar qualquer problema Ele já pegou a bola né Pra evitar de repente Um jogador De Pedro Gomes Fazer o gol Doze minutos por jogar Quatro a dois Para o Bersanet O que o time de Pedro Gomes Vai fazer agora O que o Real Teve conversar com a gurizada Manter o mesmo jogo Ou mudar a tática É eu creio que Ele O que ele não tá fazendo Ou tentando Também a marcação É muito boa Do time do Bersanet É aquela jogada de ala Pra bater cruzada Ou aquelas tabelas Que a gente viu ele fazendo Ontem Contra a equipe Marcião antecipou Diego muito bem Betinho quase empurra Para o gol Doze minutos Para o final Da conferência Norte Outro detalhe Que acaba atrapalhando Aqui a live É a questão Como a proximidade É grande Aqui da grade A gente tem essa rede Né E quanto mais longe Da rede Melhor pra você Como a gente tá Na cara aqui da rede Menos de um metro Né Fica um pouco Complicado Só pra deixar claro O pessoal Que tá acompanhando As dificuldades Que a gente enfrenta aqui Pra ter essa transmissão Lembrando que jogar ao vivo Ao vivo Naturalmente você perde Qualidade de imagem Né E aí a situação Não fica muito fácil Tá 4x2 Para o Bersanet Vai tentar o 5x2 Matheus Amplia para 5x2 E o Bersanet Dá um grande passo Para a vitória Olha a batida O Betinha Passando pelo Popó Pelo Daniel em cima E as faltas A terceira Ou vai ser a quarta Já já tô firme pra você Terceira falta 5x2 o resultado Mas vamos pro Tor Também O Perú Faz um bom jogo Mas a qualidade técnica Dos atletas Do Bersanet E assim conforme o jogo Conta sempre Em determinados momentos Vem sendo decisivo Número 18 É a equipe O Gelson Entrando em quadra Pela equipe De Pedro Lombo Chegou estourando com o Marcinho Popó Popó tá solto pela hora direita Tirou pro meio 18 é o Gelson 10 e 40 por jogar Alemão lá na frente Vai Categoria do Betinho E não falta Falta em dois lances Deu jogo perigoso O atleta levantou demais O pé ali E não atingiu Não houve um contato Feito com o Betinho Mas o Betinho Em virtude desse pé alto Deixou de disputar a bola Por isso é marcada A falta técnica De dois lances Sabe algo que eu tenho Muita vontade de fazer Gustavo Só que vai ser o seguinte Eu vou jogar ideia Pra alguém Que eu sempre faço isso Tenham as ideias E jogam pros outros Se ferrarem com elas Um ranking estadual Das equipes Levantou todas as competições Colocaram uma pontuação E já tivéssemos esse ranking O personagem estaria bem na fita Ganhou a rota Ele ganha aqui E com certeza Doce Nível estadual Nos contatos são muito altos Já garante Estar em pelo menos As cinco equipes melhores Do estado De cada conferência Sendo melhor na noite Olha o Betinho Olha o Betinho Marcinho Betinho guardou tudo Pra final Alemão No Matheus Matheus também faz Um bom jogo Michel Matheus Matheus guardou também Só pra final Você vai ver muito Bem Você vai ver muito bem Já para final A final A final A final A final A final É Na final Mas aplaudiu o trabalho que o Pedro Gomes vem fazendo, vários jovens atletas, vai ser Mais uma bela saída do gol do goleiro alemão no tempo certo, tomando o drible e se recuperando, hein, Elion? Marcinho, Beto, deu a cavada, vai o Marcinho, chegou firme o Grayson, não liga aqui até jogar aquela cornetada no Marcinho, mas tem muita gente aqui que concorda com ele, aqui o Matheus, pegou bem o goleiro, opa, olha aí, passando atrás do Marcinho, cuidado com o guarda-brado, cornetou nós, é a nossa oportunidade, Elion? Eu acho que o amigo aqui atrás, teve, deu uma cornetada mais, mais forte do Marcinho, né, o Marcinho aproveitou o embalo do caminho, é quando você fala a coisa e ela acontece Estou explanando que o Bip, de Marcinho, de campeão da Morena, campeão da Liga Mato Grosso, Não ganhou em um ano e meio, o que a gente não ganha a vida inteira, né? Número 21, 21, Michel, na equipe do Bersalete, empada, Michel empada O Eza de volta Número 2 também ali, entrando no jogo 7, 26 e agora, Regis Número 2, Cezinha, né? Você é o Regis agora, Gustavo, você é o Regis agora O goleiro linha, não tem outra opção, Hélio, é final, é tudo ou nada, só o campeão daqui vai passar para enfrentar o campeão do Bolsão, não tem o que fazer, é arriscar, tudo ou nada O equipe bem treinado, o Guadeiro, com certeza, sabe fazer o goleiro linha Antônio Finalizou! O alemão teve recuperação Bom jogado do Diego Popó Muito bem o Popó Só que o atleta Gelson não aproveitou Grande campeonato do Popó, hein? É, Popó jogando muito, chamando o jogo para cima O atleta que tira para as duas, bate com as duas pernas, tira para os dois lados, né? É, ele bate muito bem na mola, o atleta Popó Veja evolução nele A última vez que eu havia ouvido De novo também, né? Sim, o atleta vai rodando, vai pegando bagagem, vai encontrando esses socos de pincel Isso só vai melhorando Vai vendo os atletas rodados jogar, o cara também vai pegando um pouco de noção, né? Olha o contra-ataque Vai para cima do Cezinha Michel E o Cezinha conseguiu consertar mais o Popó Ele de novo Foi elogiar Michel Perde e ganha e vai sair Chiquinho Ficou meio feio ali o jogo, aquela situação ali Vai Popó Isso teu nome é Cezinha de Vontade, né Gustavo? Sim, sim, sim Outra finalização Chiquinho veio posicionado, evitou o segundo pau Alemão Tranquilo Começa com o Cezinha de Vontade e começa com o Cezinha de Vontade Três faltas para a Sonora, uma falta para a equipe de Pedro Gomes Me confirme ser 5,34 ou 6,34? 5,34 5,34 Beleza Conferência Bolsão Ele é o campeão da região do Cezinha de Vontade Campeão da Copa Morena pela Serca Já ganhou o Copa Morena pelo Cezinha também Um atleta daquela região do Vontade Diferenciado Ele voltou Voltou e voltou firme Bruno Moranaga Com o resultado, a equipe do União qualificou-se em segundo lugar A Asas em primeiro Foi tudo no saldo de gol Ele não coloca o goleiro linha A não ser que ele vá usar o próprio goleiro Diego como goleiro linha O Regis não ousa no momento Colocar um jogador de linha para fazer esse goleiro linha E completando aqui Inocência, a equipe do nosso amigo Diego, do Madruga também Venceu lá em Água Clara Venceu 10x7 o LDA Futsal de Água Clara Também classificado em primeiro lugar Castilândia Qualificou-se em segundo Portanto, teremos Asas de Castilândia Inocência e União Castilândia Não pode Provis, coordenador lá da Conferência Bolsão Em menos de 5 minutos, Elia, vamos conhecer o primeiro campeão da Primeira Liga Sul-Mato-Grossense da Conferência Norte De todas as Conferências vai sair o primeiro campeão, Elia Vai entrar para os anais, a equipe do Mersanete Ou o Pedro Gomes se conseguir a reação, lembrando que empate é pênalti, né? Sim Série de 5 cobranças, dá aberto em 4x38 O jogo ainda tem muito por se jogar, né? A equipe do Pedro Gomes é a equipe de loja Se você bobear com eles, eles balançam o corpo ali e vai lá dentro do gol, né? Qual o horário, Gustavo? 17h40, horário 5h40 da tarde, no Mato Grosso do Sul Terminal 26, então Começamos 4h30, né? 4h20 Goleiro Linha, agora vem Petra, esse número 10 Demorou um pouquinho Dava a ser o colete ali para fazer a troca, né? Para cabir o cartão amarelo Ainda bem que não entrou, hein? E aí é o que eu falo Já tem uma camisa própria para o goleiro Linha Já fica até um negócio visualmente Você vê que a equipe do Mersanete Por ela ter praticamente 3 quartetas, ela sobra a perna Você vê que o jogador avança aqui na ala Fecha no meio e já volta imediatamente Sobrando perna 3h45 Daqui a pouco a gente agradece os parceiros A parceria com o Esporte Ágil Mega Estantes Autoelétrica do Jaquinha Que invita os esportes Arena Premier Esporte Finalização Quase que o Popó coloca para dentro Tempo Quem pediu o Mersanete O Vinícius pede um tempo ali Para tentar corrigir essa marcação, né? A marcação do goleiro Linha já chegou A primeira ali Passou O Popó acabou furando a bola Vamos dizer assim, né? A encosta na bola ali Era gol Diminuia 5x3 Montava a equipe de volta Não que a equipe esteja de fora Mas precisava muito desse gol Muito bem montado O goleiro Linha do Pedro Gomes E sonoras com perna Marcando duro Marcando em cima E eles vão achando o passe Até essa bola cruzar ali Ou chegar no fundo, né? Tem que aproveitar o espaço aqui, Gustavo Porque mesmo se for para os pênaltis Não vai dar tempo de falar Algum recado Algo a falar sobre Falando sobre a Conferência Norte Só agradecer, né? A todos da diretoria da Liga Não e o presidente Kelvin No Mar De todos os coordenadores Da Zanda Da equipe da Arbitragem E você que faz parte da diretoria da Liga, né? Agradecer a todas as prefeituras Prefeitura de Pedro Gomes Prefeitura de Camapã Prefeitura de Sonora Que foi o sediamento As equipes participantes da Norte Agradecer Aqueles que me deram essa oportunidade De estar fazendo parte da diretoria, né? É o mais importante, né? Agradecer A compreensão também Da minha esposa Que fica lá Na casa Entendendo também Do compromisso que a gente tem Que não é fácil Você largar tudo Tudo, a sua casa O seu descanso No final de semana E viajar 600 quilômetros, né? Hélio Você sabe muito bem disso Você deixar tudo Seus afazeres A gente faz por amor Que a gente tem pelo esporte São Mato Grosso Para descer a Deus Acima de tudo, né? Sem ele nos dar paz e saúde, né? E pedindo a Deus aí Que esse coronavírus Acabe logo com isso aí, né? Hélio A situação vai complicando E no estado ainda não E é isso aí Fizemos aqui uma Vamos encerrando a fase norte Se Deus quiser Até o momento com a chave de ouro E vai terminar Assim com respeito Entre as equipes, né? A sede cumprindo Com aquilo que foi combinado Com a gente E a primeira Olha só O Chiquinho vai sobrar Tá aí, Chiquinho Primeira competição 100% coronavírus no estado, né? Aqui na Na Liga Norte Esse é o 11º jogo Da Conferência Norte E turnos conformes, Hélio Marcinho Chutou em cima do Peterson 2 e 11 Professor Vinícius Bersanetti Montando o goleiro ali Pedindo pro Betinho Ficar com ela Pra justamente Não correr risco A finalização Boa defesa do Doleiro Preto O Marcio chegou atrasado A falta Carol em cima do lance Esse é o Marcinho, né? É o trator É o trator Realmente não permite Esse tipo de jogada Tomou o cartão amarelo Mas o cartão amarelo merecido E tinha que fazer a falta Na minha opinião E com 1 e 54, né? A quinta falta, né? Se fosse uns 2 minutos atrás Aí sim Eu acho que seria um risco maior Mas um gol agora Pode dar uma reacendida Não, sim, sim Conversa, né? Se o Pedro Gomes fazer O gol agora E pega a 2 Pra levar pro Spray Tira aí a equipe Marcando duro Igual marca sonora Pignorado nas faltas Pode completar Vamos ver o que que sai aí Popó A finalização Alemão Faz grande defesa Alemão fazendo Uma partida impecável, hein? É ressaltar isso também Fechou o gol Tá fora do gol Lá faz Chiquinho 1 e 35 Alemão 1 e 32 Coloquei aqui na... Pessoal perguntou Coloquei 1 e 30 aí É isso aí, né? Lembrando, amigo Que esse negócio de tempo aí O cronometrista que durma E não vamos corretar a gafo Do seu amigo lá de Costa Rica, né? Não, não Tem muita coisa aí Alemão, velho Alemão, velho Finalização E tá aí Antônio Eduardo Fazendo o tento 5 a 3 Marcinho 1 e 13 Tá com falta estourada Sonora E Tem vantagem de dois gols Não valia mais nada Pra tomar mais um gol É, pra botar fogo no jogo Vamos torcer pra esse gol sair, né? Pra terminar aquela final Eletrizante Não que não esteja de cena Mas mais que eletrizante Alemão Vamos lá na frente 1 e 4 Tá sobrando aqui o Jason Pegando com o Popó 51 segundos Jason Popó Regis desesperado 40 segundos Tem que finalizar Não, não adianta Tá passando o relógio 34 segundos Você acha boa a marcação É que é de sonora O outro gol estenta A bola Desviou O alemão já tinha ido 26 segundos Betinho ganhou A experiência do Betinho Colocou na frente pro Vitinho O que vai finalizar Escanteio E acho que agora, meu amigo Só Algo Milagroso E bizarro Pra equipe De sonora Perder esse título 15 segundos 7 segundos 7 segundos 7 segundos Final de jogo e o Bersanete Futsal Confirma o favoritismo e conquista A Conferência Norte Da Liga Sul Mato Grossense Agora o papo do Bersanete Com o nosso tesoureiro É isso aí Muito obrigado Gustavo Daqui a pouco a gente volta com os freches Da premiação 5x2, Bersanete Futsal campeão Transificado para os playoffs da Liga Sul Mato Grossense Espero agora o campeão da Conferência Bolsão Daqui a pouco a gente retorna E aí E aí Pois bem Isso aí E aí Tchau, tchau.